Com a Adriana Garcia, mas Rafael Fidêncio falavam sobre a quase, né, tungada de um outro transformador usado pra alimentar a energia de uma bomba de captação d'água aqui na cidade de Bauru, né, mas agora a turma vem, vai falar fã, hein, Adriana, porque o troço tá fedegoso por aí, meu Deus do céu, que me chorna, hein? Nossa, pelo amor de Deus, que fedido, Rodrigo. Rodrigo, eu tinha que entrar ao vivo, falei pro Hélder, falei, vamos entrar, porque não é normal isso aqui, não. Não é. A gente tá aqui do lado, né, como a gente entrou ao vivo pra falar da, justamente, pra falar da Estação Vargem Limpa, você acha que isso aqui é normal? A gente tá aqui do lado do Cautry Clube, lembra do antigo Cautry Clube, ó, ele ali no fundo, simplesmente virou um, não sei, um aterro sanitário isso aqui. Tem de tudo, tem coisa queimada, olha, lixo, galho, tem gente que vasculha o lixo aqui sem máscara, sem luva, tinham senhores de idade agora há pouco aqui procurando, sabe, alguma coisa pra levar pra casa no lixo. Por quê? Porque aqui tem de tudo um pouco, tem telha, né, inclusive tem um monte de coco que eu queria saber, se uma família consumiu esse coco no feriado. Isso aqui é coisa de gente que vende coco, gente, sabe? O Rafa tá vindo aos poucos aí pra mostrar pra gente. Vou mostrar a magnitude disso aqui. Me chama atenção, tô aqui, ó, não pedi pra ninguém retorno, tá? De DAE, de saneamento básico, de prefeitura. Estamos aqui pra mostrar justamente porque alguém tem que fazer alguma coisa. Isso aqui não tá normal de jeito nenhum, entendeu? Tanto o ecoponto que a gente tem na cidade, inclusive fiz matérias esses dias. Bauru dá exemplo quando o assunto é o tal do ecoponto, né? Tem sofá, olha isso, coisa feia, coisa indigesta. Pelo amor de santo Deus. Alguém tem que passar aqui. Inclusive, tava conversando com um funcionário do DAE pra falar ali da Vargem Limpa, que ele tá esperando a CPFL ali no carro até agora. Ele falou assim que hoje teve que passar uma máquina pro caminhão entrar na estação, porque não dava de tão abarrotado de lixo que tava, entendeu? Então assim, a minha imagem de protesto. Meus amigos urubuzinhos foram tudo embora agora, me deixaram na mão. Mas a situação não tá boa aqui não, Rodrigo. 2h20 da tarde, imagens ao vivo, nossa equipe no local dos fatos e acontecimentos. Alguém precisa... Todos os alguéns que levaram, né, carriolas, levaram carrinhos de mão, giricas, na caçambada de pampa. Esses alguéns é que precisam parar de fazer isso aí, ó. Custa caro depois pra corrigir, custa caro. Pagamos todos nós que não sujamos pela porquice alheia. Obrigado, Adriana Garcia.